o salve família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo primeiro de tudo se inscreva no canal e eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém que eu gosto de motivar todo mundo que tem um sonho nessa vida porque eu faço motivação e agradeço a deus o pessoal crescendo meus vídeos mas é isso aí porque tem aquele ditado porque as críticas só me deixa mais forte você tem um sonho nunca desista apenas começa a acreditar porque um dia vai chegar o dia nada para deus impossível quando você ou eu vou aquela pessoa tá lutando tá acreditando tá persistindo quando o sonho se tornar realidade sem precisar passar por cima de ninguém embora para o som foda também aí rapaziadinha hoje eu vou lançar uma música muito fora que não está em alta mas eu tenho certeza que até amanhã vai estar em alta sereia me perdoa DJ coaching mcg mcp don juan mc tudo nossa olha o cara do time caco é louco mc ig cê é louco vou vai ficar e vamos ver tema vamos lá os absurdo aqui que eu acho mc tudo caco e mc ig e o rio se foi também mas não os caras são diferenciados tá ligado e bora função tá ligado aqui amor é grande mas tá ligado né gosto da bagunça louca aqui sereia olha a foto é uma sereia não é um boneco uau começando em uma vez prometi pra mim mesmo que nunca mais já me apaixona até que eu tomei uma dose lá no baile vi ela passar uma vez prometi pra mim mesmo que nunca mais já me apaixona até que eu tomei uma dose lá no baile vi ela passar jogou o cabelo ela olhou pra mim vi seu bumbum com fome mulher bonita mexe com meu coração mas também não me iluda não então respeito o homem que você me ignorou e com seu amor não caiu mais nesses golpes olha como melhorou tu aceitava no gofão dos amigas mama aqui na poche tome uma muda de assunto sabe que eu não combino com o amor e o conjunto sabe que a paixão já me pegou por isso eu sumo tome de uísque deixa louco mas não fala de amor não de amor não de amor não de amor não e ele vai fazer assim pra entãoai nao não fuma de ai saiba com o popul childcare Mas quem dá é muito mais viver longe das putas Mas já se volta querendo se aproximar Mas tô doutrinado num ato de se apigar Não quero saber se caso você me ligar Hoje eu meto mais de futebol na MC Na favela nós da rede nova cilindrada O onco da nova bichona deixara assustada Passou muito na avenida Eu vi vários que humilhou falar que acreditava Hoje nós não tá de uma grela Por aí nós passa acelera De tagueira de nove e zero Pra cima e pra baixo na favela Hoje nós não tá de uma grela Por aí passa e acelera De tagueira de nove e zero Pra cima e pra baixo na favela Eu não sei falar de amor mas por você vou tentar Já aproveito dos sabores antes de te encontrar Eu pescador de piranha me assustei ao te ver lá Me dá cinco minutinhos ou na linha eu vou buscar E eu pergulho em você e ó que eu nem sei nada Te empurrando, tu tá gritando o que se for do mundo E quando eu tô com ela eu não ligo pra nada Fogo até embaixo da água, romance de vagabundo É que ela é tipo bem ou mal, amor de carnaval Tudo junto e misturado numa noite só Desbrava no mares e bares, amores e horários Mas volta porque eu nunca tive dó Ela ajoelhou no chão e nem foi pra me pedir nada Foi nessa hora que ganhou minha atenção Eu sem coração, coladão, poucas palavras Enquanto cê te dedica essa canção Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver Passa que hoje você tá com um peixe grande Rebola que eu te boto na minha estante igual um troféu Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver Passa que hoje você tá com um peixe grande Aproveitar que a vida é só um instante E eu sinto falta, mas eu sei que cê sente também No fim da noite você pensa e tenta Eu não vou mais te dar bubu nem pandora Sai da minha porta que hoje eu tô querendo revoar Trata, cê ama o vilão sem compaixão Já que é pra viver então eu meto marcha Acelera 200 na poxa e se implaca E ainda eu sinto falta Porque toda vez que eu sair Espera logo eu vou voltar Vou por ali, as madrugadas lá dentro Vou consumir umas garrafas anêmicas Não vou partir Não, 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 não Busquei igual você e não tem Sei que a gente briga mas eu não encontrei ninguém Que tem a sua má Fala na minha cara que me ama Sereia, me perdoa Sereia, me desculpa Fica longe de tu, confesso, um pouco machuca Mas me dói muito mais viver longe das putas Sereia, me perdoa Sereia, me desculpa Fica longe de tu, confesso, um pouco machuca Mas me dói muito mais viver longe das putas Faz uns dias faz que seu beijo não me satisfaz Mas no fundo prefiro ter paz Com as putas na brisa do raiz Vou viver de um jeito bem insano Vou passar pra seus amigos que ando pensando Se não soma na minha vida então aborde os planos Some que a noite polícia segue o plano Loucrando pode sumir que eu não vou sumir Comendo essas bandida mó vida de MC De Lamborghini Urus não tô puro por aqui Essa sereia é top mas só quer usufruir Se eu não tivesse rico, meu tu tá tubarão Não fala que me ama e nem gama nem moção MK tá casado mas o pai tá no peão Eu só quero viver, não quero ter razão As sereias faz que seu beijo não me satisfaz Mas no fundo eu prefiro ter paz Sereia, me perdoa Sereia, me desculpa Fica longe de tu, confesso, um pouco machuca Faz me dar muito mais viver longe das putas Confiar no amor hoje em dia é difícil Quem sabe um dia eu encontre alguém Fui enganado, maltratado e a solidão viveu comigo Meu sentimento invasivo foi tirado de repente Superei quantas fases da vida Eu não combinei com o amor Vindicar no bolso só pra sustentar minha brisa É motivo de interesse daquelas que me tirou Comenta casa amiga que nós é daquele jeito Sem muito sentimento, pouco papo e macha Felicidade das putas é saber que nós tem dinheiro E minha felicidade não tem dinheiro que paga No mar de biquíni eu te vi Sereia retocando a marca Das vezes que te fiz sorrir Tive que mentir na sua cara No mar de biquíni eu te vi Sereia retocando a marca É coisas que eu não aprendi A amar nunca foi minha cara Sereia, me perdoa Sereia, me desculpa Fica longe de tu, confesso, um pouco machuca Mas me dói muito mais viver longe das putas Sereia, me perdoa Sereia, me desculpa Fica longe de tu, confesso, um pouco machuca Mas me dói muito mais viver longe das putas É o Cotinho Então perda, vizinho O Cotinho, vambora lá A moça é grande, mas sinceramente Aqui ficou foda, absurdo, tá ligado? Aqui aparece mais um set, né? Porque tem vários MC, mano E o Cotinho, moleque, mano O Cotinho é de outro mundo Porque o beat do moleque é diferenciado, tá ligado? Tropa E o Ian, que puxou esse bonde, tá ligado? Ficou foda, tá ligado, família? Bora lá falar porque eu cheguei a música Mano, sinceramente Aqui não dá nem pra falar Qual MC que ficou mais foda, tá ligado? Mas pra mim, o que eu mais curti Foi o Tuto, o Wiggy e o Caco, tá ligado? Porque eu sou muito fã dos três, mano, tá ligado? O Caco tem aquela voz absurda O Wiggy tá revoado O Wiggy é diferenciado, mano O cara é... O cara é... Mano, o cara é foda, tá ligado? Sinceramente, tropa E também ficou da hora Porque tem o VUGFK Porque o VUGFK ali canta aquele treco mais de boa, tá ligado? Mais consciente E é isso aí, tropa Eu curti bastante a música ali Essa muda não está em alta Mas eu tenho certeza que até amanhã Sexta-feira vai estar em alta Se você gostou, inscreva-se no canal Ative o sininho E se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Não dá pra Deus nem possível Quando você ou eu Aquela pessoa tá lutando Sem precisar passar por cima de ninguém Tamo junto Tem Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tô fazendo a minha grana Tô fazendo a minha grana